Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, foi indicado pela Patrícia. A Patrícia tem um canal aqui também no YouTube, Patrícia Melo Estética. Vão lá gente e se inscrevam no canal delas, deixem o like de vocês, tem muita coisa boa. A Patrícia está gravidinha, está esperando a Heloísa, logo logo ela vai estar postando mais coisas para vocês, tá? Então vamos lá para essa receita que a Pat me disse que é uma delícia e eu já estou ansiosa para gravar para vocês essa delícia. Minha gente, eu tenho aqui dois panetones, dois panetones fatiados e vai virar o delicioso pavetone. Receita da Patrícia. Então vamos lá para a nossa receita. Aqui eu tenho dois panetones, eles já estão fatiados, eu coloquei aqui para poder medir, tá? Tamanho normal, não cortei muito, grossa não as fatias. Olha, um dedinho só. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo. Baunilha, a gente vai usar apenas meia colher de chá. Um litro de leite, uma caixinha de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Quatro colheres rasas de amido de milho e três gemas. Gente, tá tudo na caixinha porque hoje tá bem corrido, mas eu não quero deixar de gravar para vocês essa delícia. Bom, minha gente, vamos começar a fazer o nosso creme. O nosso creme, ele vai ser um creme belga trufado, que é um dos cremes que eu mais acho gostoso, tá? Olha, tudo muito facinho de fazer. Pronto. Um litro de leite e duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Agora, as gemas. Separei um pouquinho do leite, tá? Para a gente dissolver o amido. Olha, amido dissolvido. Pronto. Agora eu vou só mexerar tudo. Aliás, vou colocar um pouquinho do... Meia colher de baunilha, tá? A baunilha, eu não quero que ela sobressaia. Olha, então é só meia colherzinha de chá para ficar aquele sabor escondido, sabe? No sabor do creme. Pronto. Agora eu vou só mexerar tudo. Olha, mexer bem no fundo da panela, tá? Agora eu vou ligar aqui o meu fogo. Bom, gente. Já deu ponto, olha. Começou a levantar a fervura. É o momento de desligar o fogo. Agora eu vou deixar esfriar um pouco para a gente colocar no chocolate. E aí ele vai derreter com a temperatura do... Com o valor do creme, tá bom? Bom, gente. Diminuiu mais o calor da panela, tá? Agora eu vou pôr no chocolate. Olha. E vou mexendo. E ele vai derretendo aos poucos, tá? É bem fácil de fazer. Bom, gente. Derreti o chocolate. Ele ficou assim, ó. Tá um doce bem equilibrado, tá? E bora lá para a nossa receita. Eu quero um pavê bem chocolaturo. Vou pôr bastante creme. Bom, agora é só pôr tudo aqui na travessa. Dá uma apertadinha, tá? Para ele poder penetrar. Pronto. Primeira camada. Agora eu venho com a seguida. Sempre dando uma apertadinha, tá? No panetone. Para ele o creme incorporar bem. Bom, gente. Agora finalizando a terceira camada, tá? Bom, minha gente. Como todos os pavês, vou levar para a geladeira e volto com vocês na hora de partir. Bom, meus amores. E está aqui prontinha a nossa receita. Decorei com raspas de chocolate blend, que é uma delícia. Agora eu vou partir para a gente ver como ficou. Quero mostrar para vocês a textura, tá? Olha, fica bem molinho. Minha gente. Que receita é essa? Patrícia, muito obrigada, porque perfeita essa receita. Minha gente, isso não pode faltar final de ano na ceia. Façam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Fica muito gostoso. Uma textura maravilhosa. Fica tudo bem molinho, bem saboroso. Como vocês sabem, fiz com muito carinho para vocês. Beijos, Pat. Obrigada pela receita. Os que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E os que já continuam conosco, vocês sempre serão bem-vindos em nosso canal. Agradecemos pelo carinho de vocês, pela presença. Obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Essa receita vai estar no Instagram, tá, gente? Vão lá e nos sigam também lá no Instagram, tá bom? Um beijo, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!